Oi gente, tudo bem? Eu sou a Flávia Martins do Ateliê Decoração. Hoje vou ensinar como se faz essa garrafa diferenciada, utilizando jornal e tiras de tecido. Isso mesmo, qualquer tecido de algodão você pode fazer esses detalhes. Olha essa tampa, que coisa diferente e bonita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa dica de hoje. Então pessoal, vamos ao passo a passo. Vamos começar revestindo a garrafa com jornal rasgado, lembrando que ela precisa estar limpa e seca para dar um melhor resultado. Vamos fazer da seguinte forma. E assim ficou pronto. 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 Agora com a tinta PVA ou acrílica na cor preto raliada com um pouquinho de água. Nós vamos fazer a chuva americana da seguinte forma. E assim ficou pronto. 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 pronta, observem como que ela ficou bonita, olha só, olha o brilho, uma peça dessa aqui, você que mora em cidade pequena, pode vender por no mínimo 30 reais, e tenho certeza que você vai vender facilmente, quem mora em cidade grande, pode vender pelo dobro do preço, né, se quiser fazer em cores escuras também, jogar um dourado por cima, fica mais bonito ainda, eu fiz nessas cores, porque os seguidores pediu para eu variar um pouco mais as cores das peças, então eu fiz essa cor aqui, tá, mas fica a dica para você fazer na cor, assim, envelhecido com dourado, que fica muito joia, e se você quiser aprender como se faz garrafas mais bonitas ainda, eu tenho curso em apostila, terceira edição, com estilo medieval, por apenas 5 reais, e você comprando essa apostila, você leva de brinde o pap da garrafa marítima, como que é feito? Você vai solicitar maiores informações através de e-mail, ou deixando seu e-mail aqui no comentário, que eu vou lhe enviar todas as informações, você deposita os 5 reais, me envia a foto do comprovante, e assim que eu visualizar o comprovante, e confirmar o depósito, eu já envio a apostila por e-mail, para você ler no computador, ou imprimir e encadernar, como eu fiz com essa daqui, né, são técnicas muito fáceis de fazer, diferenciadas, que faz o maior sucesso entre os clientes do Ateliê Decoração, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, por gentileza, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos, coloca aqui no comentário do vídeo, o que você achou da técnica. Pessoal, por hoje é só, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho